O Sistema Solar é um local sem fim, mas se você tivesse a oportunidade de ir em algum lugar no planeta, qual você iria? Fala galera, somos do canal É Sério Isso e o Parque Nacional da Wellowstone pode ter vistas deslumbrantes que impressionam meros terráqueos, mas não são nada comparados a locais estranhos e fascinantes em outras partes do nosso Sistema Solar. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade colossal maior que a Terra. A temperatura da superfície de Vênus é quente o suficiente para derreter chumbo. A maior montanha de qualquer planeta em nosso Sistema Solar, o Monte Olimpo de Marte, é três vezes mais alto que o Monte Everest. E embora qualquer nerd espacial que valha o sal marinho europeu possa conhecer esses esplendores, as maravilhas do Sistema Solar são quase infinitas. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos pontos menos conhecidos em nossa vizinhança cósmica que mais gostaríamos de visitar. As Armadilhas de Gelo de Mercúrio. Perto do Sol escaldante não é um lugar que a maioria das pessoas pensaria em procurar gelo congelado. À medida que o pequeno planeta Mercúrio gira em torno ao lado de sua Mãe Estrela, algumas crateras dos polos ficam permanentemente escondidas nas sombras. Com uma temperatura ambiente de menos de 280 graus Fahrenheit, menos de 173 graus Celsius, essas armadilhas de congelamento profundo são o lugar perfeito para o acúmulo de gelo de água ao longo das eras. Juntas, essas armadilhas de gelo podem conter mais água do que depósitos semelhantes na Lua, disse Sean Solomon, diretor do Departamento de Magnetismo Terrestre da Carnegie Institution de Washington, a Live Science. Vênus, morada da vida, seca e infernalmente quente, quase improvável que Vênus contenha um oásis. No entanto, 30 milhas, 48 quilômetros acima da sua superfície infernal, existe uma camada de nuvens com condições absolutamente amenas. As temperaturas e pressões aqui são tão diferentes daquelas encontradas na superfície da Terra. O amplo Sol e os produtos químicos complexos podem fornecer energia para o organismo foto- e quimiosintético. A única desvantagem, há uma boa quantidade de ácido sulfúrico nas nuvens. Mas, novamente, os micróbios e extremófilos da Terra suportariam ambientes muito mais hostis. Cometa asteroide Fenton. A rocha espacial Fenton ostenta uma rara cor azul e uma órbita extremamente excêntrica, que a leva para perto do Sol e depois passa por Marte. Esta órbita é típica de cometas gelados, mas quando Fenton se aproxima da estrela central do nosso sistema solar, não produz a bela coma em forma de cauda característica de quase todos os cometas. Portanto, muitos astrônomos consideram-no mais como um asteroide. Existem muitas teorias sobre o que exatamente está acontecendo com esse objeto estranho, incluindo a possibilidade de que seja um cometa adormecido ou um cometa que se transformou em um asteroide ao longo do tempo. Ida e Déctil. Em 1993, a espaçonave Galileu estava a caminho de Júpiter. Ao longo do caminho, parou para fotografar um objeto em comum, o asteroide Ida, que se tornou apenas o segundo asteroide a ser visto por uma sonda. Ida continha uma pequena surpresa para os cientistas. Uma lua pequenininha, chamada Déctil, o primeiro satélite descoberto orbitando em torno de um asteroide. Ambos os objetos são um pouco estranhos, pois experimentam intemperismo espacial do Sol que faz com que suas superfícies fiquem vermelhas com o tempo. Os cientistas ainda estão coçando a cabeça sobre a idade exata de Ida e como ela conseguiu essa pequena lua. Jano e Epimeteu. A beleza anelada de Saturno abriga uma grande variedade de luas maravilhosas. E dois de seus satélites de forma de batata, Janos e Epimeteus, têm um arranjo único. Esses parceiros especiais compartilham uma órbita em que está a 31 milhas, 50 quilômetros mais próximo de Saturno do que o outro. Uma vez que a cada quatro anos a lua mais distante alcança a mais próxima e as duas realizam um doce dó gravitacional, trocando de lugar. Nenhuma outra lua do Sistema Solar é conhecida por ter uma mecânica orbital tão intercabiável. Yin-Yang-Jápeto. A terceira maior lua de Saturno, Jápeto, é uma maravilha em forma de nós, com o Equador saliente e uma superfície bizarra de preto e branco. O hemisfério do satélite é preto como carvão, enquanto o outro lado é muito mais brilhante. Uma cordilheira elevada circunda seu Equador, contendo alguns dos picos mais altos do Sistema Solar. Até agora, ninguém foi capaz de explicar a aparência bicolor de Jápeto. Alguns astrônomos sugerem que o lado mais sombrio pode ter sido criado por partículas originárias de outra das luas de Saturno. Foibe, talvez uma erupção de hidrocarbonetos escuros de vulcões de gelo. Houve até rumores de conspiração de que Jápeto não é um satélite natural, mas sim algo construído ou modificado por uma civilização alienígena, embora essa possibilidade esteja bem fora do pensamento científico convencional. Penhascos retorcidos de Miranda A lua do gigante de gelo Urano Miranda é um sonho dos espeleólogos. Sua superfície irregular está repleta de quênios, esparcas, afloramentos em terraços e um penhasco cujo piso fica aproximadamente 20 km abaixo. O penhasco mais alto conhecido no Sistema Solar. As cicatrizes geológicas de Miranda podem ser devido ao fluxo de gelo no interior da lua, que em algum momento foi empurrado para a superfície. Uma teoria ainda mais selvagem propõe que a lua foi quebrada várias vezes e voltou a se juntar, criando suas características extremamente irregulares. Tritão e Proteu Tritão é a maior das luas de Netuno azul e a única redonda. Esta lua está no topo da lista de lugares dos pesquisadores para enviar uma espaçonave, porque possui muitas qualidades estranhas. Tritão está em uma órbita retrógrada, girando na direção oposta do planeta de outras luas, sugerindo que poderia ter sido um corpo capturado semelhante a Plutão. De sua superfície surgem bizarros vulcões de gelo, tornando-o um dos corpos mais distantes do Sistema Solar, conhecido por geofísica ativa. Irmão de Tritão, a segunda maior lua de Netuno, Proteus, também é bastante incomum. Em vez de ser redonda, esta lua tem a forma do que os matemáticos chamam de poliedro irregular, um objeto sólido com muitas faces planas, e o que os nerds de Dangerous and Dragons conhecem como dado de 20 lados. A superfície de Proteus é vermelho-rosada. Ultima Thule Depois de passar por Plutão distante, a missão New Horizons da NASA fez um breve encontro com o corpo ainda mais distante. Apelidado de Ultima Thule, o objeto congelado do cinturão de Kuiper, a princípio parecia duas esferas urudadas, formando um boneco de neve celestial. Mas depois que a espaçonave completou seu sobrevoo, a Ultima Thule revelou-se tão plana quanto uma panqueca, mas como duas pedras altitantes que de alguma forma ficaram presas uma na outra. Os cientistas provavelmente refletirão sobre esse estranho estado de coisas por um longo tempo. A cauda do Sol Na borda do Sistema Solar, onde a influência do Sol está quase esgotada, vive uma grande estrutura chamada heliotaio. A cauda se arrasta atrás da heliosfera em forma de bala, uma bolha ao redor do nosso Sistema Solar, que foi criada pelo vento e pelo campo magnético do Sol. A heliocauda, semelhante a um cometa, nunca havia sido vista até que o interestelar Bouldery Explorer, da NASA, a fotografou em 2013. Encontrado o que parecia inesperadamente um trevo de quatro folhas. Essa forma quadrática surge ao vento solar rápido, saindo perto dos polos do Sol e do vento mais lento, fluindo perto do Equador do Sol. Disseram pesquisadores ao site irmão da Live Science, space.com. Estamos produzindo vídeos na segunda, quarta e sexta-feira aqui no canal. Caso tenha gostado, não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Você cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice. Nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte em vez de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular, assim como essas que está passando aqui na tela. E isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela, eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário. Atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet. E aí E aí E aí E aí E aí